As histórias podem ser diferentes, mas o motivo de estar aqui é o mesmo. Crianças e adolescentes que, começando a vida, já tentam vencer uma luta difícil, o vício em álcool e drogas. A neta do seu Francisco está aqui pela segunda vez. A primeira internação foi involuntária, assim como em 97% dos casos. Mas as coisas mudaram. Com apenas 16 anos, a menina entendeu que não consegue vencer a dependência sozinha. Tem que entender que não é fácil, sabe? A pessoa tem que saber que quando o adolescente sai daqui, ele não sai curado. Não é uma varinha mágica, a gente pega e tá curado. Não. Tem que ter aquele acompanhamento depois com a família. Crianças e adolescentes de todo o Paraná procuram tratamento na ala de desintoxicação do Hospital Universitário de Cascavel, que é o único do estado responsável por atender exclusivamente menores com dependência química. A triagem é feita pela central estadual. E agora a gente colocou uma psicóloga que também auxilia na triagem aqui no HU mesmo. Vêm crianças do estado todo, vem de todo o Paraná. Se é feita a indicação dos nomes, chegam, passam pela primeira avaliação. Nessa avaliação é dito se ele é um perfil para a ala de desintoxicação ou se é um perfil para outro atendimento público do estado. A fila de espera pelo internamento é grande. Cerca de 1.500 menores aguardam por uma vaga na ala que conta com apenas 17 leitos. O tratamento de desintoxicação dura de 30 a 40 dias. Não há idade mínima para internamento, apenas máxima, que é de 17 anos e 11 meses. Os pacientes ficam em quartos como estes. Meninas separadas dos meninos, que são maioria. Cerca de 60% dos internados. Todos eles se envolvem em atividades todos os dias, que vão das 9 da manhã às 10 da noite. Temos atividades escolares feitas para a equipe do SARI. Nós temos aulas todas as tardes com os adolescentes, cada um na sua limitação, no seu momento que está. Tem atividades de lazer também, para eles não ficarem muito tempo ociosos e nem ficar dentro do quarto, que não é a nossa intenção essa. A filha desta mulher, que prefere não ser identificada, precisou do tratamento duas vezes para vencer o vício em drogas. A segunda vez ela foi por vontade própria. Ela viu que não ia dar conta e pediu a segunda vez. Agora, graças a Deus, ela parou realmente, sabe? Então, está trabalhando, está voltando a rotina de estudar, porque ela perdeu muito tempo dos estudos, está voltando. E, para mim, o atendimento do HU foi muito bom. Os menores não têm acompanhamento dos responsáveis durante o internamento. É permitida apenas uma visita por semana, quando acontece uma reunião com a equipe do HU, que os orientam sobre como lidar com a situação. Para esta pesquisadora, isso não é o suficiente. Josefa foi coordenadora da ala durante quatro anos, e acredita que o problema não é resolvido apenas desta forma. É um direito garantido pelo ECA, que essas crianças têm o acompanhante integral, né? E nos estudos mostram que a importância da família está envolvida naquele atendimento, naquele trabalho, porque a criança retorna e retorna pelo aquele mesmo ambiente, ou que já estava contaminado, porque ela desenvolveu aquilo ali, né? Ou pelo despreparo do pai, da mãe, da família, porque eles têm que ser trabalhados em conjunto mesmo. Então, esse acompanhamento na rede, o retorno para a cidade, a política da cidade para que tenha um amparo, um acolhimento àquela criança, àquele adolescente, faz toda a diferença. Com licença.